Você já fez uma ligação fria e aí quando você finalmente chega na frente do teu prospect, ele pede para você enviar mais informações por e-mail? Bom, se você está passando por isso, esse vídeo é para você. O que acontece? A gente sabe, prospecção outbound é extremamente difícil. Independente se você está fazendo social selling, se você está fazendo cold mail ou se você está fazendo cold calling, chega um momento que é o momento mais desafiador, que é quando você para na frente do teu cliente. Normalmente, o que as pessoas fazem para tentar fugir de uma ligação ou fugir de um vendedor? Ok, você pode me enviar essas informações por e-mail? Essa é uma maneira de se livrar de você. Se isso está acontecendo contigo, eu quero te ensinar uma técnica que eu chamo de cold calling, checkmate, que vai te ajudar definitivamente a sair dessa situação. Tem quatro passos bem simples. Beleza. Você foi lá, fez todo o trabalho, conseguiu indicação, abriu a porta, conseguiu achar a pessoa que compra o teu produto, falou com ela e ela chegou para você e falou. Você pode me enviar as informações por e-mail? Então, vamos a quatro passos para você superar esse desafio. Primeiro deles, use o poder do sim. Fala assim, sim, claro, eu vou te encaminhar por e-mail. Por favor, pode me passar o seu e-mail? Beleza. Fica calmo, segura. Mostra que você está seguindo o que ele te pediu. O próximo passo é o seguinte. Olha, eu queria ter certeza que eu vou te encaminhar informações relevantes. Então, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só entender hoje qual é o teu cenário, qual é o teu problema, para que eu possa mandar o e-mail da maneira mais certa possível e que eu possa ajudar você a superar esse problema. Então, você meio que já desviou e aí o teu objetivo é tentar conseguir um pouco mais de informação. Terceiro passo, use o poder das perguntas. Faça bastante perguntas. Ah, deixa eu entender. Imagina que você vende um software de gestão. Deixa eu entender. Hoje, qual é o teu atual software? Você está satisfeito? Existe alguma coisa que não está te atendendo bem? Começa a cavar com o objetivo de entender o cenário e achar um problema a qual você vai abordar. Quarto e último passo, e aí é isso que faz a diferença, que separa os homens dos meninos, é Tudo bem, eu já entendi qual é o teu problema, eu já estou com o teu e-mail, eu vou te encaminhar as informações que mostram como eu consigo te ajudar e até mesmo como eu ajudei uma empresa parecida com a sua. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu te encaminhando essas informações por e-mail, que dia que eu posso te ligar? Sempre saia de uma ligação com o próximo passo fechado. Independente se você está prospectando ou se você está vendendo, se você não tem um próximo passo, esse negócio vai se perder ao longo do tempo. Então, você vai chegar para ele e vai falar Ok, estou fazendo o que você me pediu, mas que dia que eu posso te ligar? Se ele tentar sair pela tangente, cara, volta e você ainda não achou um problema. Se não, fixa pelo menos uma data. Não, tudo bem, eu entendo que você é uma pessoa muito ocupada, mas na próxima semana, mais ou menos nesse mesmo horário, será que a gente consegue falar rapidamente? Só para entender se o que eu te encaminhei por e-mail foi útil. Se você seguir esses quatro passos, eu aposto com você que todas as vezes que você for fazer uma ligação fria num processo de prospecção, você vai conseguir avançar minimamente. Vai devagar, as melhores oportunidades são as mais difíceis. Vai por mim. Por mais que ele tente te bloquear nesse momento, se você achar um problema que ele está passando e gerar valor para ele dentro desse processo, cara, eu aposto contigo que você vai conseguir gerar oportunidade. Ficou com dúvida? O conteúdo foi útil? Tem um amigo seu que não consegue passar por essa primeira ligação? Marca ele aqui nesse comentário. Não está inscrito no canal ou não me segue no LinkedIn. Se está vendo o LinkedIn aqui em cima, você consegue me seguir. Se você está vendo isso pelo YouTube, marca aqui em se inscrever e o sininho que eu vou te notificar vídeo novo diariamente. Ficou com alguma dúvida? Vamos para os comentários, me conta. Eu não sei se você já viu, mas eu tenho um curso gratuito de como montar um processo de prospecção outbound. Estou deixando o link na descrição desse vídeo. E vem comigo! Ficou com alguma dúvida?